Então pessoal, no vídeo anterior a gente abordou a construção dos gabaritos para elaboração de modelos físicos do tipo bola e palito. Então agora nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar os gabaritos para construir com bolinhas de isopor e alfinetes moléculas simples no modelo Ball & Stick. Isso é facilmente adaptado, adaptável, é fácil de adaptar para outros materiais. Então eu não preciso usar bolinhas e alfinetes, eu posso usar bolinhas e palitos de dente. Eu posso usar bolinhas maiores e palitos de churrasco. Dá para a gente variar os materiais. Bolinhas podem ser de biscuit, podem ser de massas, podem ser de várias coisas, de argila, caso a gente queira reaproveitar os materiais. Essa aula também vai lá para o meu blog de argila química e digital e depois eu vou mandar os links para vocês no grupo. Bom, em primeiro lugar a gente precisa construir cinco geometrias básicas. Linear, planar, a gente precisa construir trigonal planar, a gente precisa construir tetraédrica, geometria tetraédrica. Quais são as outras? Bipiramidal trigonal. ou o pirâmide de base triangular, né? E a octaédrica. Tem mais geometrias, mas a gente vai ficar nessas, certo? Que são mais comuns. Geometrias, essas são as que a gente chama de geometrias eletrônicas, ou seja, que dependem apenas do número de pares total que tem no átomo central. Depois tem as geometrias moleculares, que aí tem vários nomes, né? Então, só para relembrar, geometria linear, em geral, nós temos a geometria linear do tipo... Tem um probleminha aqui. A, X, 2. Geometria trigonal planar, central. E a gente representa por A, X, 3. A tetraédrica, central. Dois átomos no mesmo plano do átomo central. Um átomo saindo para fora do plano e outro entrando. Que a gente representa por A, X, 4. A bipiramidal trigonal. Dois átomos no mesmo plano do átomo central. Dois átomos no mesmo plano, apontando uma para cima e uma para baixo do átomo central. Mais uma terceira ligação no mesmo plano, formando dois ângulos de 90 graus, certo? E outras saindo para fora do átomo central. Aqui é interessante notar que nós temos... A gente olha de cima... A gente olha de cima... Esse é outro. eu levanto arroz, levanto arroz, levanto arroz, levanto arroz, levanto arroz, levanto arroz, dita. Muito fácil, levanto arroz. Mais 13, 120 graus. que dificuldade escrever esse programa tem 4 ângulos de 90 e 3 de 120 se nós puxarmos nós vamos lembrar que os ângulos de 90 graus são os piores mas pela simetria a repulsão que eles provocam se cancela e finalmente nós temos a geometria octaédrica que temos uma tem duas opções axiais uma apontando para cima outra para baixo e aí 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 marca com e aí e aí e aí e aí e aí linhas aqui. E nós vamos ter uma molécula perfeitamente trigonal planar. Ok. Só que tem umas coisas complicadas aqui, professor. Tem esse bipiramidal trigonal e o octaédrico que eu não sei fazer. Sabe sim. Por que que eu fiquei falando que quando a gente olha de cima a molécula bipiramidal trigonal, a gente enxerga três átomos a 120? Bom, para construir uma molécula bipiramidal trigonal, eu primeiro marco os ângulos 120 graus no equador da bolinha. Coloco o alfinete aqui, aqui e aqui. Eu estou fazendo dessa forma os átomos equatoriais. Como normalmente as bolinhas vêm com uma marcação na parte superior e na parte inferior, é só eu colocar os alfinetes bem no centro dessas marcações. E aí eu vou ter cinco átomos, três formando um ângulo 120 graus entre si e dois formando 90 graus com os átomos da horizontal. E eu vou ter a bipiramidal trigonal. e a octaédrica? E a octaédrica? Bom, a octaédrica é o seguinte. Eu venho aqui, pego o gabarito de 90 graus, ele vai ter uma cruzinha desenhada aqui, encaixo a bolinha até o Equador e marco ou cravo direto os alfinetes a 90 graus entre si. aproveito o fato de que a bolinha tem marcação em cima e embaixo cravo o alfinete bem no centro da marcação superior e bem no centro da marcação inferior vou ter uma molécula octaédrica. Por que que eu pulei a tetraédrica? Porque essa é mais difícil de fazer. Lembram que precisava de um gabarito especial para o tetraédrico? Então, agora eu vou explicitar o porquê. vou tentar desenhar uma bolinha aqui desejei-me sorte olha até que não sei o tom mal feito certo está aqui a marcação superior e a marcação inferior o que que a gente aprende em orgânica? Que os ângulos das ligações no tetraédrico são em torno de 109 graus não é isso? tá o que que a gente aprende? a gente aprende eu vou botar um alfinete deixa eu botar um alfinete mais grossinho aqui um alfinete certo e aqui tem um alfinete se eu medir entre eles é aproximadamente 109 graus aí eu vou botar um outro alfinete certo se eu medir o ângulo daqui pra cá 109 graus e lá pra trás vai ter um outro alfinete se eu medir em relação a vai ter 109 graus certo certo não tem nada errado no que eu estou falando só que eu sou um cara curioso eu tenho um olho mágico não é o olho de Sauron que resolve fazer uma vista superior certo ele vai olhar a molécula de Sauron uns cílios aqui tá quando eu olho de cima o que que eu enxergo tá aqui a bolinha e aí eu vou botar tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto